Em sejo ao bem Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mateus, capítulo 26, versículo 50 É significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidades ao bem até ao fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, aproximando-se, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos e o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga, amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem, até o derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança. Do minuto primeiro, não o mal diz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda a posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Emmanuel www.aradio.com www.aradio.com Amém.